Não, é o que eu falo, olha, o melhor shitcoin que tem depois de Bitcoin é o dólar americano, entendeu? Porque pelo menos o dólar americano tem muita bomba pra segurar o valor, entendeu? E é aceito em qualquer lugar. E é aceito em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, eu não entendo a necessidade, bom, eu entendo a necessidade dos outros pra roubar dinheiro das pessoas, mas a galera vai tentar o que vai tentar, não tem... Isso é a maravilha do free market, né? Este é o Tapa da Mãe Visível, o podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias que acabam as sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Bem-vindo, Júlio Santos. E hoje tivemos um episódio, então, com o NVK, um cara que é um pioneiro em Bitcoin, tem uma empresa que faz produtos ligados a Bitcoin há mais de 10 anos, e ele vai contar um pouquinho da história dele, também vai falar sobre as perspectivas pra liberdade, porque ele se tornou um libertário a partir do Bitcoin, e como é um cara que conhece demais o protocolo, e tem muito chão na sua vida em relação ao Bitcoin, é uma experiência única. Então, você que está interessado em Bitcoin, conhece alguma coisa, conhece muito, tenho certeza que o NVK tem coisas pra ensinar. Exatamente. NVK, empreendedor, bitcoiner há mais de década, proprietário da CoinKites, e podcaster pelo Bitcoin Reveal. Isso aí. E o Tapa, hoje o episódio do Tapa, é um oferecimento do Concierge Bitcoin, que é a minha empresa, junto com a Mon, que faz o serviço de tornar os nossos clientes soberanos a partir do Bitcoin. Ou seja, a gente ensina vocês a comprar Bitcoin, a guardarem com segurança usando a Cold Card, que é inclusive o produto da CoinKite do NVK. A gente ensina como é que funcionam os impostos, como é que funciona a estratégia ligada a Bitcoin. E tem vários outros módulos que são customizáveis para aqueles clientes, para o cliente, que a gente acerta no início, e ainda dá um suporte de um ano completo para qualquer dúvida relacionada a Bitcoin. Com isso, você inicia a sua jornada para dentro desse sistema espetacular, com tranquilidade e segurança. Boa. E eu a garante. Procurem ele. Boa, só faltou dizer onde procurar. Exato, onde que procura, onde que procura. tapadamãevisível.com.br barra BTC para ter uma promoção do Tapa. Exatamente, procurem ele, procurem o Fuxi ou Ramon. E se você ouviu esse episódio e quer ir atrás dos links que a gente indicou no decorrer deste episódio, é só entrar em tapadamãevisível.com.br lá na capa do nosso site, vai ter os banners dos episódios, você clica, está lá dentro todos os links, os links que vão para a Amazon, se você clicar por eles, a gente ganha um rebatezinho. e dentre estes links está o link do Ética da Liberdade, de Murray Rothbard, o livro que nós estamos lendo, sei lá quantos episódios nós vamos demorar para ler esse livro, porque agora a gente começou a falar bastante sobre cada episódio, sobre cada capítulo, então a gente vai longe. Então compre e nos acompanhe. Já fizemos dois episódios, temos mais um episódio para sair ao ar daqui a alguns meses e assim vamos. É isso aí. E, pessoal, bora para a entrevista. Bora. Seja muito bem-vindo, NVK. Prazer. Faz tempo que eu não falo português técnico, então vai ser difícil. A gente ajuda aí, talvez a gente consiga te ajudar com alguma coisa. O técnico não te preocupa, porque aqui vai ser a gente trocar ideias e o pessoal não é técnico, o pessoal que está nos ouvindo aqui, mas para situar a nossa audiência, quem é o NVK, eu não sei quem é o NVK de verdade, eu sei só essa sigla, mas é alguém que eu sigo há muito tempo no Twitter. Eu ouço o NVK em vários dos podcasts bitcoiners ao redor do mundo e ele tem um perfil muito famoso no meio bitcoiner no Twitter, que até tu retomou agora a frasezinha, que é deterministic optimism, otimismo determinado, uma coisa do tipo. Então, para a gente começar e para situar a nossa audiência de quem tu é, sem revelar a tua identidade, fala por que, NVK, por que tu é um otimista determinado? Então, para quem não entende a criptografia de bitcoin, a gente usa criptografia determinística, e a bitcoin é programática e a gente tem tudo, tudo em bitcoin tem um plano programático, a gente tem um schedule, uma agenda de issuance, como se diz? De emissão monetária. Tem uma emissão monetária que é determinada, determinística, a gente tem os blocos que são determinísticos com o adjustment, a gente tem a criação, o hash function, que faz a criação de endereços de bitcoin, é determinístico. Em bitcoin tem várias coisas determinísticas, e bitcoin é otimismo, porque é a ferramenta que a gente tem para tirar as algemas do governo central, do nosso futuro monetário. Então, é muito otimístico e é muito determinado. Perfeito, perfeito. Tu está há muito tempo fora do Brasil, Não precisa dizer quanto, mas tu está há décadas, né? Isso, já faz muito tempo. Muito tempo. Mas eu cresci no Brasil. Tá, porque eu me mudei para os Estados Unidos faz dois anos e pouco, e eu vim com um guri de dois anos e pouco, e o sotaque dele está ficando muito parecido com o teu. E o pior de tudo é que assim, né? Você fica com o sotaque de inglês para o português, e o seu sotaque de português não é inglês, também nunca vai embora. Você fica para sempre sem o lugar específico no sotaque. É bizarro, porque eu e minha esposa somos gaúchos, a gente explica o brasileiro com sotaque gaúcho para ele, só que ele não pegou nada de gaúcho no português, só fala com esse sotaque inglês que nem o teu. cara, por que que tu entrou para esse mundo do Bitcoin? Porque tu está há bastante tempo fora do Brasil, tu é da área de tecnologia, e o que que te levou para o Bitcoin? Eu não sei, Fux, eu queria fazer essa pergunta inicial, tu teria uma outra mais inicial do que essa? Não, é isso aí. Por que que tu, o que que te chamou? Qual foi a isca? Porque o cara entrou cedo, né? É, porque ele entrou cedo, exatamente. O que que aconteceu lá? É, eu, o meu parceiro de business, ele viu o white paper, né? O pdf no slash dot, quando saiu. Lá? Lá em 2009 mesmo? Isso, e aí, a gente leu o papel, né? E falou, ok, isso daqui é, nunca vai para lugar nenhum, é muita doideira, né? Imagina, a palavra Fiat não era nem disseminada ainda, não tinha, não tinha nenhuma educação sobre isso, a não ser que você tinha um background de sistema austríaco monetário, né? De economia austríaca. E imagina, eu, de tecnologia, não tinha nada a ver com coisa econômica e economia, teoria austríaca de economia, né? então a gente veio da parte de tecnologia e, assim, e a gente começou a experimentar, a gente fez um Block Explorer, na época, né? Que era o btclook.com, a gente achou que Bitcoin era para o pagamento na internet, né? É o erro 402, né? Da TSTPIP. Aí a gente criou as maquininhas de pagamento, criou o cartão de débito, isso era tudo, meu, 2012. É, por aí, a gente já tinha esse produto de mercado, só que era muito cedo para isso. E, meu, a galera de Bitcoin, a galera e as coisas, e a educação, e tudo, era muito diferente naquela época. Toda essa, essa, essa ideia de que todo mundo sabe o que Bitcoin é e entende o que é coisa econômica e entende criptografia desse tipo, essa, essa, essa certidão, não é certidão a palavra, essa, essa certeza que todo mundo tem sobre os aspectos de Bitcoin, isso veio muito depois, entendeu? No começo, era um monte de gente no Silk Road, era gente tentando, sabe, jogar poker na internet, era um monte de nerd fazendo, tipo, brincadeira na internet com a Bitcoin sendo menos de um dólar, sabe? Era um mundo bem diferente. Mas o, tu tocou aí num ponto que, antes de fazer, então, a CoinKite, vocês fizeram a Cold Card, que é, para quem não sabe, é uma carteira, uma hardware wallet. Oi? Desculpa? Foi a... O contrário. O Cold Card veio depois. Então, o que veio antes? Veio as maquininhas de pagamento, a gente tinha como máquina de débito. Perfeito. E cartão, a gente tinha um cartão, como se fosse um cartão de banco para Bitcoin. Tá. Aí a gente criou... É. Vocês tinham a própria bandeira. Não tinham, não... É, a gente fez a nossa própria. Não, eu ia perguntar justamente isso, porque primeiro vocês tentaram atender a demanda como meio de pagamento. Isso. E depois vocês mudaram, pivotaram, sei lá, e fizeram a Cold Card, que para quem não sabe, é a carteira, inclusive, que a gente recomenda no Concierge Bitcoin. A gente trabalha, eu tenho, meu sócio tem, a gente é fã, eu sou fãzassa da Cold Card. Que legal. aparelho bom, resistente, enfim, eu sou fã, e os nossos clientes, até agora, não tive nenhum cliente insatisfeito com ela. E é interessante, porque essa troca de foco em meio de pagamento para a reserva de valor, é exatamente a discussão econômica que tem dentro da escola austríaca, de o que vem antes, e de muita gente que vem dizer, tá, mas peraí, mas Bitcoin não funciona de fato, porque eu não consigo, é que comprar cafezinho, então logo o Bitcoin não é moeda e portanto não é útil para o dia a dia. Como é que tu enxerga essa distinção e por que que um vem antes do outro, se é que é o caso? Então, eu tenho a minha, o meu frame, como fala, o meu sistema de pensamento sobre isso, é muito simples. não precisa explicar nada. A galera tenta explicar tudo, porque é completamente, é uma perda de tempo tentar explicar essas coisas. O que a gente tem é demanda do mercado para coisas diferentes, entendeu? E assim, a gente tem uma demanda para não ter debasement, para não ter inflação no nosso sistema monetário, a gente tem uma demanda para a gente conseguir vender ou trocar esse sistema monetário que a gente tem que não é inflacionário, né? E tudo depende de que fase da vida ou fase do momento a gente está. Você pode estar numa fase que você precisa trocar isso por um computador como moeda ou você está numa fase que você precisa salvar ou guardar dinheiro durante anos, entendeu? Qualquer coisa que você usa como meio de transferência ou para guardar valor, não importa se é banana, se é galinha, se é dinheiro do banco ou se é bitcoin, entendeu? Tudo depende do seu momento que você está. Aí, cada tipo de ferramenta tem propriedades diferentes, né? A bitcoin, como é muito divisível, ela acaba funcionando como um meio de exchange também, né? Então, as pessoas usam, mas isso vai acabar. Não tem bitcoin suficiente para todo mundo usar como dinheiro para comprar uma coisa pequena como um café. por enquanto ainda dá e vai durar mais alguns anos isso, mas a realidade é que quanto mais o bitcoin for valorizada, menos vai ser divisível, né? Porque a divisão acaba e o custo dessa transação vai ser muito alto, porque a gente só tem 4 megabytes por bloco para fazer transação, ou seja, 7 transações por segundo é o máximo que a bitcoin consegue fazer. Mas não tem problema, porque ninguém usa wire transfer para comprar um café. Os trade-offs, como fala trade-offs? É, o pessoal usa no Brasil bastante. Ok, eu vou usar a palavra em inglês. Os trade-offs que você tem em bitcoin, eles não funcionam para você comprar café quando chegar nesse momento. Porque assim, não dá para ter tudo. Entendeu? Bitcoin não tem inflação, certo? Não tem censorship e é descentralizado, certo? Isso a gente tem. Agora, entendeu? Não tem divisão perfeita e não tem como ter velocidade perfeita. Entendeu? Então a gente tem que usar outras ferramentas para fazer isso e não tem problema. A gente pode ter um pouco mais de trust, de confiança em outros sistemas que são integrados com a bitcoin para você fazer transações menores. Eu não estou nem aí se some cinco dólares da minha carteira de telefone de bitcoin, né? Então é ok eu ter um sistema um pouquinho diferente que pega back para o bitcoin para poder fazer essa transferência para comprar o café. Uma pausa na nossa programação. Você tem uma empresa ou casa com telhado disponível? Então pare de desperdiçar dinheiro à toa e gere um resultado garantido e livre de imposto de renda com a Sunny em energia solar. Ao fazer um pré-projeto sem custo e sem compromisso, você sabe a rentabilidade do investimento e a viabilidade de se investir com crédito, usando as próprias placas como garantia. Para vocês terem noção de quão benéfica a energia solar, a rentabilidade média dos projetos PJs feitos em 2023 foi acima de 20% já para o primeiro ano do investimento. Saiba mais em tapadamanhoinvisível.com.br barra solar ou acesse o QR Code na tela. Voltamos ao episódio. Isso seria mais ou menos aquela analogia com o sistema bancário atual que nós temos, que é o dinheiro que se guarda aqui nos Estados Unidos no savings, no CDB no Brasil, na renda fixa, tu deixa guardado o valor grande, 90% do teu patrimônio deixa ali e tu deixa na tua conta corrente aquilo que tu transaciona no dia a dia. O Bitcoin seria o savings, seria o que está separado para tu não movimentar diariamente. Seria essa a tua visão? É mais como se fosse o, sabe o que é BIS? Bank of International Settlements. Bancos centrais Exatamente. A Bitcoin vai ser o banco central do banco central. Aí em cima do Bitcoin vai ter wires, que é a transação comercial entre pessoas que usam os bancos ou às vezes até entre os bancos também. Aí, o que é isso? Isso vai ser tipo lightning ou vai ser outras coisas, entendeu? Aí em cima, porque lightning também não vai ser para café, porque lightning ainda está bounded para os 4 megabytes por bloco, entendeu? Porque faz o pegback. E a gente vai precisar de alguma coisa em cima disso para ser o seu check-in, para ser o seu cartão de crédito. Eu acho que vai acabar sendo e-cash ou alguma coisa assim, que é settled back em Bitcoin. Porque e vai ser também denominated em Bitcoin. Mais em cima da lightning. daí vai ser uma terceira camada. Isso. Às vezes dá para fazer até base layer também, dependendo do sistema. Mas tudo depende de qual... Você vai achar um sistema que encaixa com os trade-offs que você precisa para aquele tipo de transação. Perfeito. Para quem está de fora da área econômica do Bitcoin, para entender dinheiro é construído em camadas. E essa camada base da blockchain, o objetivo dela é ser segura. Como diz o... Eu adoro a analogia que o Saylor faz do granito de Nova York ser a base onde você pode construir os prédios em cima. Você precisa ter uma base sólida, durável, imutável para você poder ter camadas em cima que vão fazer transações em outros níveis. E você já enxerga que existem essas outras alternativas de tipos de transações que vão usar a moeda corrente como Bitcoin, a unidade de conta Bitcoin, mas que vão estar rodando um outro sistema. Por exemplo, a Liquid Network, que é uma sidechain, você enxerga ela com o futuro relacionado ao Bitcoin? Não, o Liquid eu não sou muito fã porque só tem 50% a mais de ganho de throughput, ou seja, seria o equivalente a 6 megabytes por bloco, porque o Liquid ainda precisa dos blocos de Bitcoin. Então, assim, por enquanto, talvez ajude agora, mas eu não acho que é uma coisa que vai estar no futuro. Deixa eu voltar um ponto assim, porque, tá, mas a gente está falando aqui de ter essas trocas, pô, mas tem um monte de cripto aí, não dá para usar Nano, sei lá, Dogecoin, outras criptos, por que a gente não pode só usar elas, elas não são, se elas não têm esse problema de restrição, por que a gente está insistindo em construir camada em cima do Bitcoin? Olha, a galera pode usar o que quiser, agora, inclusive real, inclusive real, não, é o que eu falo, olha, o melhor shitcoin que tem depois de Bitcoin é o dólar americano, entendeu? Porque pelo menos o dólar americano tem muita bomba para segurar o valor, entendeu? E é aceito em qualquer lugar. E é aceito em qualquer lugar, entendeu? Então, assim, eu não entendo a necessidade, bom, eu entendo a necessidade dos outros para roubar dinheiro das pessoas, mas a galera vai tentar o que vai tentar, não tem, isso é a maravilha do free market, né? e todo dinheiro é 10 stored monopoly. O vencedor ganha tudo, leva tudo. Quase tudo, em sistema monetário é assim, por isso que o dólar é o que há, e o euro foi um experimento que não deu certo. e metade do euro é baseado em dólar também, é um basket de dólar. Tipo, todos os sistemas monetários do mundo, na verdade, são quase 100% dólar, porque é tudo dolarizado. A dívida externa deles é dolarizada, as corporações que tem naquele país que produzem produtos é dolarizado, tudo é dolarizado. Os investimentos que eles fazem sobre outras coisas é dolarizado, o óleo que eles compram é dolarizado, o ouro, qualquer commodity é dolarizada. Então, assim, tem o real, o real é 90% do valor real é sobre dólar, entendeu? Isso é, para o euro é quase metade também. Então, não tem como escapar o melhor shitcoin do mundo. O Amus tem uma frase que eu gosto muito que ele fala assim, qualquer moeda que não o dólar é dólar mais risco país. Exatamente. Não, é 100% isso. É só mais risco. Perfeito. Tá, mas as outras shitcoins, tu realmente, assim, por que que bitcoin não pode ser superado por nenhuma delas? É simplesmente porque é tão melhor assim. Pode? Pode. Pode. E é viável, tu acha? A gente tem um free market mostrando que a bitcoin está mil vezes à frente do resto, entendeu? é um... Vai ser... Bitcoin foi a primeira, conseguiu todo o Linde, certo? Tem todo o Linde e a fact que está no bitcoin. Então, ou seja, ela tem o network, né? Ela tem as propriedades que são muito boas. Ela teve um começo fair. então vai ser... Então vai ser... E ela passou do ponto que qualquer estado consegue parar ela. Entendeu? Tipo, se você quiser parar o Ethereum, é fácil. Você manda um e-mail para o Amazon e fala para o Ethereum. Tem três três companhias que têm o archival node para o Ethereum completo, só. É isso. Então no Amazon. Então você parar o Amazon e parar o Ethereum. Entendeu? Tipo, quase todas as moedas são assim, as outras, né? É... Mas é a mesma coisa, né? Você tem o dólar King no Fiat World, Bitcoin é King no Crypto World, né? E é muito difícil você quebrar esse quase monótono. Essa característica do Bitcoin, da descentralização, nenhuma outra consegue fazer, né? É muito difícil copiar isso e se alguma tentar fazer isso, o Bitcoin tem um ganho de escala que a outra não vai ter, né? Que daí tem um incentivo de tu minerar o Bitcoin e não minerar uma outra. Não vai botar tua capacidade computacional pra isso, né? Bitcoin now tem mais capacidade de computação do que todos os computadores do mundo combinados juntos, incluindo os supercomputadores do mundo combinados, eu acho que vezes 100. Alguma coisa assim. Se você juntar todos os supercomputadores do mundo com todos os computadores do mundo, tá? E... e multiplica eu acho que por 100 você chega a capacidade de computação de Bitcoin. É um número tão, tipo, absurdo assim. Que loucura! Isso contando mineradores e os Node? Ou contando... Não, Node não conta... Node é... Isso só mineradores? É. Que loucura, cara. Eu não tinha noção assim. um número muito grande. Mas é... 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 E outra coisa. Por exemplo, o Ethereum não tem mais mining, né? Agora é tudo staking, ou seja, acabou, né? Mas qualquer moeda que vier que não usar um Wazer, usar a GPU, vai competir com AI. Ou seja, você meio que cai naquele problema que ouro tem. Ou seja, você não quer utility value no seu sistema monetário. Tu não quer que ele compita com outras coisas econômicas, outras atividades econômicas. É, porque o ouro pode ser usado em indústria. Ou seja, não é uma coisa boa. It creates more flow. Right? Tá. Mas vamos... Beleza, o Bitcoin, a gente poderia ficar horas falando contigo que eu sei que tu sabe dez vezes mais que a gente. Só que eu quero ouvir mais da CoinKite porque é uma empresa que começou em 2013, né? Quando é que começou a tua empresa? A gente precede Bitcoin, a gente mudou o nome da companhia pra CoinKite eu acho que em 2012 ou 2013, alguma coisa assim. Entendi. Tá, mas e conta um pouquinho da história, tipo, vocês focaram em Bitcoin a partir de 2012, 2013, é isso? Então, desde então... É? É, então, a gente criou o primeiro, acho que um dos primeiros servidores de Bitcoin pra custody, aí a gente começou a fazer isso como um business, a gente não tinha marketing nenhum na época, era bem quietinho porque tinha muito dinheiro no sistema e eu acho que a gente pra 2014 já tinha uns 4 bilhões de dólares no sistema de Bitcoin e a gente era o back-end de um monte dessas exchanges, essas coisas e a gente resolveu que não é o que a gente não queria ser custódia, né? Não queria... E a gente era tipo o BitGo antes do BitGo e aí a gente fechou, falou todo mundo pega o seu dinheiro e vai embora e a gente fechou o sistema e a gente tipo, falou ok, e onde a gente guarda os nossos Bitcoins, né? Onde a gente tipo, pra amigo e tal, nossos, nossos, as pessoas que estavam no nosso sistema e tal, perguntando pra onde a gente vai, a gente compramos um Ledger, compramos um Trezor, olhamos, nem fodendo que eu uso isso, aí, não, porque tipo, ainda mais na época, sabe? Sem segurança nenhuma, o Trezor não tinha segurança nenhuma até um ano atrás, aí, aí a gente criou o Cold Card, né? E a galera quis, a gente nem ia fazer como uma companhia, né? Mas aí muita gente queria, a gente resolveu fazer como um produto e ficou a melhor carteira de Bitcoin no mercado. Porque assim, é uma carteira de Bitcoin feita por bitconeiro, né? Não é, tipo, a gente não é fazendo focus group pra ver o que vende mais ou marketing ou pra shitcoin ou pra nada, né? Assim, essa é a carteira que uns caras tipo, que é bitconeiro desde o começo completamente paranoicos iam fazer e fizeram. É bem isso, é um produto de autismo. É. Quer dizer, isso de paranoia que eu falo... De autista para autista. É, exatamente. Quando eu vou vender o serviço do concierge e eu tenho um slide que eu falo da Cold Card, eu falo, esses caras são paranoicos com segurança e, tipo, tem várias coisas que são embutidas na carteira e no processo de entrega da carteira que é feito para dizer caso alguém tenha tentado mexer nela, caso tu ponha uma arma na tua cabeça, é tudo pensado de forma adversarial. É sensacional, isso é realmente uma coisa de cypherpunks, assim. Tu acha que o bitcoin mantém ainda esse ethos do cypherpunks de ser, tentar, sabe, ser fora do sistema contrário? Porque agora tem ETF nos Estados Unidos, tem muita gente comprando, tipo, tu não tem medo que o bitcoin vai perdendo um pouco desse ethos que é o que fez ele chegar até aqui? É o contrário, é muito mais, meu. Ou seja, onde já se viu uma moeda que não pode ser parada por um estado? Tipo, nem os Estados Unidos conseguem parar o bitcoin? Ou seja, os russos podem usar, o Norte-Corea usa, tipo, toda a teoria flag theory, né? A teoria das bandeiras. Já fez um episódio aqui sobre isso. estão todas funcionando, o sistema, não tem coisa mais cypherpunk do que isso. E, meu, você vai olhar o quê? A maior parte das bitcoins não estão nas exchanges e não estão nas ETFs. A galera tem que pensar muito diferente sobre isso, sabe? A ETF é uma maneira dos cypherpunks de arrancarem todo o dinheiro do sistema legacy como proteção para a bitcoin. Quanto mais valer a bitcoin, mais ricos os cypherpunks e mais poderes eles têm de empurrar freedom e de empurrar o eto cypherpunk. A galera, tipo, é muito infantil ser contra a galera comprando o seu valor de qualquer maneira que seja feito. não vai ser bonito a transferência de um sistema para o outro, entendeu? Tudo que a gente quer é que seja peaceful, entendeu? Pacífico. Pacífico, porque a gente ainda tem que viver nesse planeta enquanto isso acontece. Então, é melhor que seja com os pension funds, né? comprando a ETF. Uma pausa na nossa programação. Você é empresário, precisa de um parceiro para a tomada de decisões financeiras de sua empresa? Eu, o Júlio, aqui do Tapa, estou disponível para trabalhar com você para as suas tomadas de decisões. Possibilito que você foque no seu negócio enquanto a minha empresa, a executivo financeiro, foca no seu financeiro estratégico, utilizando das melhores práticas de mercado e com decisões baseadas em fatos e realidades da sua empresa. Envie um e-mail diretamente para mim em julio arroba executivo financeiro ponto com ponto BR ou acesse esse QR Code que está aparecendo aqui embaixo e vamos marcar uma conversa de uma hora para que você entenda a minha metodologia de trabalho e para que eu possa entender a realidade da sua empresa. Voltamos ao episódio. Eu e o Fux, nós somos bastante defensores da liberdade aqui, nós chegamos no Bitcoin para um outro caminho, tu chegou no Bitcoin, na Bitcoin, no Bitcoin, não sei, vamos utilizar, é gênero neutro o Bitcoin. A gente chegou pela tese da liberdade que a gente estuda a liberdade há muito tempo, a gente chegou para esse caminho, tu chegou pela tecnologia, mas dentro das defesas das ideias da liberdade, depois do Bitcoin tu acabou se debruçando sobre isso ou tu já conhecia antes do Bitcoin porque tu é um, pelo teu discurso, tu é um bom defensor das ideias de liberdade, tu chegou a estudar isso também ou foi só pelo Bitcoin? Não, é Bitcoin que me levou a todo o estudo clássico de libertarianismo, né? Bitcoin took me to human action. Ah, legal. e tu pode falar o país que tu mora? Sim, sim, bom, mais ou menos. Eu moro no Canadá, eu moro em países diferentes, a gente meio que muda. Tá bom. Tá. É que eu ia te perguntar isso. Aonde tu mora aí no Canadá tem outras pessoas libertárias? É fácil de achar ou é meio que é meio que um bicho muito esquisito. Não, tem, tem, porque o Canadá tem uma puta história libertária, né? É que foi co-opt nos últimos 50 anos, né? Mas o Canadá era um país privado. Era tudo privado. Conta mais. Era exército privado, o país era uma corporação privada, todo mundo que estava aqui no país era tudo privado. e essa é a história do país, e o país foi completamente tipo, tipo, o que aconteceu em todos os países do mundo começou uns 70, 50 anos atrás e foi devagarinho virando a merda que é, né? E os últimos 20 anos, não, é que os últimos 20 anos ficou tão ruim no mundo inteiro porque a impressora quebrou no ritmo máximo, né? What the fuck happened in 1970. Exatamente. Exatamente. Tá, mas tu mora aí, tu mora subordinado ao Trudeau quando tu tá no Canadá. E aí? Mas isso é masturbação de libertário, né? Todo mundo mora em um país com a corrente no pescoço até aqui, não importa o país. E na verdade, assim, tipo, se você for contar a liberdade em pontos no papel de verdade, a gente tem mais liberdade aqui do que metade dos americanos tem. Tudo depende de onde você tá e como você vive a sua vida, né? Mas é... Não adianta, meu. A liberdade em país de primeiro mundo moderno não existe. você tem liberdade em país de quarto mundo. Você quer morar lá no Iêmen, lá no meio do deserto, entendeu? É tudo foda-se, entendeu? É full liberty. Nosso penúltimo episódio que o Fux falou que é ser libertário no Brasil, seja um mendigo. Seja um mendigo ter libertário no Brasil. Exatamente, exatamente, entendeu? Se você não pode botar um canhão na traseira da sua Hilux, você não tem liberdade, entendeu? E tem um ponto, porque o cara fica de fora e fica cheio de preconceitos com o que a bolha reverbera, né? A bolha reverbera muita coisa do Canadá pra fora, né? Não, é que ficou muito ruim. Tipo, o Trudeau é assim, é um nível... O nível é péssimo, entendeu? Só que a gente tem algumas liberdades que ele não consegue passar em cima, entendeu? E o país tem muito pouca gente e é muito grande, então você tem mais espaço. Agora, se você mora em Nova Iorque, você tem muito menos liberdade. Exato. Se você mora em Califórnia, você tem muito menos liberdade do que na maior cidade mais comunista do Canadá, você tem mais liberdade do que você tem em Nova Iorque. Exato, era o que eu ia falar, porque eu moro aqui no Colorado, próximo de Denver, né? E daí, quando eu falo, ah, tu mora no Colorado, pô, lugar esquerdista. Não, Denver é esquerdista. Denver, por ser grande, leva o estado todo. Mas na volta não é nada esquerdista. Eu vejo a Guest & Flag direto, direto, o pessoal é bastante liberdade, é bastante pró-liberdade, mas só que lá no meio, lá em downtown, o negócio é terrível, é muito esquerdista, assim, o negócio é mais esquerdista que o Brasil, em determinados motivos, em determinadas coisas, assim, é muito mais, porque é nível pessoal, assim, não é nível PT, é nível... Não, é uma realidade econômica, né? No Brasil, as pessoas estão tão fodidas que, assim, tem que gastar o tempo tentando fazer dinheiro, entendeu? Nos Estados Unidos, a classe fodida ainda está um pouco melhor, então tem mais tempo de sobra para fazer merda. Isso tudo é uma questão de, tipo, de spare time, spare income. Disposable income to be a retard. Exatamente. Exatamente. Tempo disponível para ser um retardado. Sim, é só você entrar no Twitter brasileiro e tu vê o que é milhares de likes que tem um monte de coisas completamente sem pé na cabeça e daí é do que essas pessoas fazem, entendeu? Mas vamos lá, tu está envolvido, então, com as ideias, enfim, com o Bitcoin, entender as ideias da liberdade e tu tem uma visão pragmática, até tu teve recentemente no What Bitcoin Did, que é um podcast bitcoiner bem conhecido e tal e tu falou sobre o papel do empreendedor e como tu enxerga que o empreendedor pode ter, enfim, pode ser, é mais transformador que qualquer outra coisa. Consegue explorar isso para nós aí? Por que o empreendedor importa tanto e qual é a conjugação aí de empreendedorismo e Bitcoin? É mercado livre, né? Se tem um problema, alguém consegue ganhar dinheiro resolvendo um problema, entendeu? Nada transforma mais o mundo do que o mercado, entendeu? A gente tem as distorções do mercado livre hoje em dia em todos os países civilizados porque o governo quer um pedaço disso, né? Só que, mas isso ainda não muda a realidade de que o mercado livre é o que muda tudo. Quem muda o transporte nos últimos anos foi o Uber, não foi um monte de babaca esquerdista gritando na rua, entendeu? E isso é verdade para tudo. Quem fez a revolução nos Estados Unidos? Foi um monte de empreendedor que tinha que comprar chá e teve imposto. Não foi porque a gente sentou na mesa leu um monte de livro libertário e falamos vamos ser livre, sabe? Não, não é? É sempre assim, né? As coisas que realmente acabam mudando o mundo é alguém que faz uma oportunidade, acha uma oportunidade econômica que vale a pena mais do que a regra, entendeu? Eles acabam quebrando as regras e assim, e é um jogo, né? Que vai e volta com os governos e acha um meio entre a regra ser quebrada, acaba fazendo uma regra nova, entendeu? O empreendedor rescinde um pouquinho e acha um caminho, entendeu? Isso é com tudo, né? A gente vê isso em todos os mercados. Mas isso, esse teu exemplo dos empreendedores é uma boa porque não são em todas as populações do Ocidente, eu acho que tudo, não são todas as pessoas que são empreendedoras, é uma parte da população que é empreendedora, a outra é a empregada que trabalha para esses empreendedores, via via de regra. É uma população maior... A gente trabalha para o governo, né? Exato, exato. Mas assim, via de regra, o meu exemplo aqui é que o percentual de empreendedores dentro da população é menor do que o resto sempre e eles acabam sendo os líderes dessas mudanças, sejam mudanças tecnológicas, sejam outros tipos de mudança. E isso me leva também para aquela... Eu quero levar essa pergunta para o Bitcoin, porque parece que o Bitcoin é para pouco, assim, nunca vai ser massificado, nunca vai... Não... Porque tem muita gente dentro do mundo Bitcoin que... Ah, quando que vai ir para todo mundo? Quando que isso vai... Não, mas isso aparentemente nunca vai acontecer. E é para ser assim mesmo, né? Tu não vê por essa ótica? É, assim... Bitcoin está... É... Available... Como fala available? Disponível. O Bitcoin está disponível para todo mundo, mas não é para todo mundo. Entendeu? O que a gente tem agora é um sistema justo que está... Por voluntário, você pode usar. Agora, se todo mundo vai usar ou não, não é... Isso não é para a gente ter uma opinião e resolver, entendeu? Cada um é o seu próprio e eles vão fazer o cálculo próprio de se querem entrar nisso ou não, né? Então, assim, mas o que eu acho que acaba acontecendo, assim, do mesmo jeito que você não consegue escapar o dólar, certo? De uma maneira ou outra, todo ser humano na Terra usa o dólar. Todos. Não importa se você está no lugar mais anti-americano do Iêmen, você está usando o dólar, porque você está comprando uma Hilux roubada que veio dos Estados Unidos que a Toyota comprou as peças pegando dinheiro emprestado do Banco Central japonês que compra treasuries. Entendeu? não importa quantos, se você voltar em qualquer coisa que existe, é dolarizada, certo? Então, todo mundo usa dólar. A Bitcoin vai ser a mesma coisa. Começa com a ETF, entendeu? A ETF é o quê? É um sistema legacy que o sistema legacy pode comprar, entendeu? E é é denominated em Bitcoin. O interessante é que o ETF, a Charlene Alden falou disso, que é um ralo do sistema financeiro tradicional para dentro do Bitcoin e vendo agora que faz uns três meses, talvez, dois, três meses, não, foi no início do ano que foi lançado o ETF, então, já saiu publicamente que, eu não sei se foram condados ou estados americanos que compraram o ETF diretamente, tem o ETF de Bitcoin e também tem, aí no Canadá, pelo menos a Fidelat tinha avisado que ia colocar o ETF dentro de produtos. Já tem ETF aqui já faz anos. Sim, mas eles iam colocar dentro de ETFs de outros produtos e iam botar um percentual do ETF de Bitcoin. Isso já aconteceu? Não sei, mas já deve ter acontecido porque algumas coisas existem assim, tem produtos, tem várias ETFs e vários desses eles usam algoritmo que é simples, se passar de certo valor, eles têm que ter uma alocação de tanto por cento, entendeu? Então, provavelmente, já tem um monte assim. E assim, ele vai entrando, para dentro do sistema financeiro tradicional, vai ter uma base lá que é Bitcoin, isso é muito doido de ver. Tu acha que vai ter quedas de 80% depois disso? Vai ser lindo, tomara que tenha. Eu estou aqui para volatilidade. Volatilidade é vida. Volatilidade é vida. Compra o popcorn e senta e assiste, porque vai ser que nem aquela cena no clube da luta quando eles dão a mão assim e assistem os prédios que mandam cair. Vai ser inacreditável. Eu não sei nem como o sistema financeiro tradicional vai conseguir, porque você sabe que eles têm o circuit breakers, depois de 10% de uma cada. A gente coloca 10% a cada duas horas, sabe? Quando realmente está volatil. Eu acho que vai ter um dampening. A gente já viu isso na última vez. O dampening vai acontecer. quanto maior a onda, quanto mais amplitude, maior é a... Largura. A largura. Sei lá como é que é. Então, os ripples vão ser um pouquinho diferentes. Uma coisa que a gente sabe é que a gente nunca sabe o que o Bitcoin vai fazer. Quando você sabe o que vai fazer, você provavelmente está errado. Exato. Exatamente. Eu fico imaginando que é uma questão de massa monetária na NFK, porque hoje com um trilhão, ainda assim, ele é minúsculo em relação à quantidade de ativos financeiros que existem no mundo. Então, é fácil ele ser volátil. Agora, talvez, quando ele tiver 10 trilhões, ele não vai variar dessa maneira de cair 80%, assim, porque talvez não suba tão rápido. Mas, to be a se... Olha, meu, o problema é assim, em um trilhão, os seus problemas são comerciais. Tipo, você está lidando com um ator comercial, certo? Você está lidando com mais, tipo, companhia, fundo pequeno, coisa assim. Quando você chega a, sei lá, 5, 7 trilhões, você está lidando com instituição que é mais... É mais, tipo, tem inércia maior e é muito governada, né? Então, por exemplo, pension funds, eles não podem fazer o que eles querem. Eles têm fórmulas que são aprovadas pelo governo e tal. E o volume de dinheiro é maior, então tem mais inércia. Aí, tipo, meu, quando você chegar a uns 10, 20 trilhões, aí, puta, aí é muito país enfiado nisso e um país pode imprimir dinheiro. Então, eles podem imprimir dinheiro para comprar mais Bitcoin. porque, lembra, informação é assimétrica, né? Então, assim, o tempo que demora, o lag que tem entre você imprimir o dinheiro, comprar alguma coisa e sentir a inflação na sua população e na dívida externa é muito complicada, né? E é completamente disjointed. A gente não sabe, pode demorar 6 meses ou pode demorar 5 anos. É muito difícil saber, depende do país, depende do macro, todas aquelas merdas que eu não gosto de falar, né? Então, assim, a gente provavelmente vai ver alguns países, tipo, cluindo e quietinho começar a imprimir dinheiro para comprar Bitcoin. E isso, meu, pode mover muito Bitcoin. Tem uma coisa melhor ainda, né? Os políticos na pessoa física estando lá dentro, eles vão pegar para eles. Porque, assim, eu acredito que o Putin já tenha, entendeu? Eu acredito que o Putin já tenha Bitcoin ou alguém lá do governo russo dos cabeças, os caras já se ligaram, entendeu? Que eu vou começar a pegar isso aqui para mim. Eles estão minerando. Exato, os caras estão pegando. Eles estão minerando, eles roubaram um monte de mining lá. E na Venezuela também eles roubaram um monte de mining. eu conheço um cara lá que teve os miners roubados pelo governo velezuelano. Foi pelo amor, foi pelo roubo ou não? Foi pelo amor de velezuelano. Vamos falar de roubo. Longe que eles iam fazer isso. E assim, é, não vai. Não, não, pode falar, pode falar. Eu quero ouvir a exploração aí sobre o Estado e Bitcoin. Não, não é isso. A galera vai comprar. A gente já tem político aqui no Canadá que é parlamento, tem Bitcoin que eles têm que falar com o que eles têm. Isso é sensacional. Daqui a pouquinho a Nancy Pelosi vai começar a ter o Bitcoin no trading dela. Ela já tem, ela já tem. Não, não, eu não vi no bote dela. Ela já tem, ela já tem no por fora, ela já tem no por fora, com certeza. Com certeza. Uma breve pausa para uma propaganda especial. Nós do Tapa nos preocupamos em ofertar somente patrocinadores validados e sérios. graças à ampliação do número de episódios, estamos agora com o espaço disponível na nossa grade. Se você tem interesse em uma audiência diferenciada e nacional, o Tapa é o programa para você anunciar. Temos patrocinadores de muito tempo que atestam. Patrocinar o Tapa vale a pena. Caso você tenha interesse em saber mais, nos envie um e-mail contato.tdmi.com.br Se você está ouvindo esse anúncio, o seu cliente também pode estar ouvindo. Voltamos ao programa. Mas o... Vamos lá, vamos pensar de forma tipo, pior situação possível, digamos. O Trump é eleito, ele enxerga que o... Não que isso vai ser pior, mas o Trump eleito, ele enxerga que o Bitcoin é uma ameaça ao padrão dólar e ele decida fazer um ataque estatal contra. Tipo, proibir, tira os ETFs, vai contra Wall Street, sei lá, vai comprar um monte de... Good luck. Boa sorte. Tá, mas vamos lá. Não tem como. Não tem como. Você não pode fazer uma coisa dessa porque o... A quantidade de interesse e de lobby... Os caras acabaram de pagar, acabaram de bloquear um monte de bill lá no Senado americano que ia bloquear um monte de... de scam coins. Não adianta, acabou, passou já da quantidade, do tamanho que você consegue parar. E outra, você tá assumindo que governo é competente. Mas numa queda, NVK, numa queda, assim, numa queda de 80, numa comoção nacional, um monte... A aposentadoria da senhorinha lá foi quebrada por causa do Bitcoin malvado, daí o Trump vai lá, não, vamos parar com isso aí, não pode mais investir numa comoção nacional, ele não conseguiria fazer isso? Eu não acho que eles conseguem. Eles vão tentar, mas assim, eu acho que vai ser muito difícil. Porque a gente, tem um monte, já tem caso legal, tipo, já tem história legal de outras stocks que tiveram muito pior que isso. Entendeu? E não proibiram o stock. tipo, aquela companhia acabou, a MicroStrategy chegou a... Teve um 90%, eu acho, ou mais. Por aí, é. Então, não adianta, meu, é... Eu acho que ficar pensando em que o governo pode fazer negativo é uma puta perda de tempo. Porque, assim, governo só faz coisa negativa. Entendeu? Então, vamos gastar energia em criar coisa, criar valor, gerar receita, entendeu? Ficar muito maior, muito mais poder. Entendeu? Porque eles não podem fazer nada. E outra, os Estados Unidos não é mais o que era, né? Entendeu? Se os Estados Unidos não gostar de Bitcoin, a China vai gostar de Bitcoin. A gente volta pra Flag Theory. Entendeu? Se os Estados Unidos não gostar de Bitcoin, talvez a Europa. a Europa tá meio que no meio, sabe? Eu acho que é muita perda de tempo ficar pensando no que país vai fazer de merda. Ok, boa. E vamos pensar, então, o que que as pessoas que estão envolvidas com o Bitcoin podem fazer de bom para o Bitcoin? O que são as camadas que podem vir do Bitcoin? Soluções que podem vir em cima desse ecossistema todo que tá surgindo aí? O que que tem de bom que tu tá vendo? Bom, a primeira coisa que o Bitcoiner pode fazer para Bitcoin é não vender Bitcoin. Olha, isso é número 1, número 2, número 3, número 4, até número 10. Entendeu? Aí, aí eu acho que número 11 é criar companhias e criar valor e criar coisas que aceitam Bitcoin. Você recebe Bitcoin como pagamento, mas não vende a Bitcoin ainda. Aí, depois disso, é criar companhias de Bitcoin, tipo, companhias que servem bitconeiros. Mas, assim, eu acho que é mais importante servir o mercado e acumular Bitcoin do que servir bitconeiro com produtos de Bitcoin. Tá, é isso que eu ia te perguntar, em termos de empresa, para fornecer serviços para o ecossistema, o que mais tem para se fazer, além de fazer hardware wallet, seed plate de metal e... Não tem muito. Bitcoin é muito simples. Não, Bitcoin é muito simples, entendeu? Faz o que vocês fazem, vende educação, entendeu? As pessoas precisam de educação, precisam de todo o acompanhamento para não perder a Bitcoin. Entendeu? Porque a primeira coisa é acumular Bitcoin, a segunda coisa é não perder a Bitcoin. É importante. Entendi. Então, a gente tem que ajudar as pessoas a não perder a Bitcoin com educação. Tem que ter mais produto, claro. Mas, assim, esse não é o primeiro foco. O primeiro foco é acumular Bitcoin. Vai fazer o que você faz, o que você é bom fazer e tenta acumular de Bitcoin. Oferece desconto para quem paga Bitcoin. Boa, boa. Tem as perguntas de autocustódia que estão nas nossas patrões, Júlia. Não sei se você quer fazer alguma outra antes. Não, não, pode começar. Vamos tocar, então. NVK, a gente tem os nossos patrões aqui que contribuem um pouco a mais para o nosso projeto e eles podem mandar umas perguntas para a gente mandar para os nossos convidados. Tem uma pergunta aqui do Leonardo S. qual é a sua visão sobre uma possível proibição da autocustódia pelo Estado? Só um parênteses, para quem não sabe o que está acontecendo... Good luck. Tá. Então, vai ter que dar explicada maior que essa. Tipo, está acontecendo um ataque à autocustódia, não está nos Estados Unidos? Não tem. Não, não está. Não? Mas para quem já declarou, o cara que já declarou que tem, o cara está com dele na reta. Mas isso é uma questão de imposto, não é uma questão contra você ter a Bitcoin. Entendeu? Você escolheu morar num lugar que tem o tal do imposto, escolheu entre aspas, a gente não escolheu, a gente tem essa merda do imposto, mas olha, paga ou vai para a cadeia, esse é o plano deles, e o que eles querem é saber o que você tem para cobrar o imposto. Não é que eles estão falando que você não pode ter a Bitcoin em custodia, é que eles querem saber para pagar o imposto. É uma bosta, é perigoso você declarar, tem um monte de coisas em cima disso, mas assim, eu acho que é importante a gente falar que a verdade é, não tem nada contra você ter a self-custody de Bitcoin. Mas não tem o risco futuro da valorização ser tão expressiva e o estado tão quebrado? Claro que tem. Eles vão vir agora assim, imposto sobre valorização nominal, que eles até ameaçaram um tempo atrás de colocar nos Estados Unidos. Ah, eles sempre fazem isso em todos os países do mundo um ano antes da eleição. Imagina que eles vão fazer imposto unrealized. Isso não vai acontecer, porque se acontecer, acaba, todo mundo, tipo, pega as 12 palavras deles e pega um avião e vão embora. tipo, porque como taxação, eles sempre empurram até um nível que as pessoas não rebelam, né? Mas se você passar de um certo patamar, né? A galera vai embora, porque aí o cálculo é fácil, tipo, pra que eu vou dar tudo que eu tenho, né? Então, eu acho que tem isso, né? E outra, né? Se eles fizerem isso, vai acontecer com os outros assets também. E político tem um monte de stock. Eles não querem pagar unrealized no stock. Faz sentido. Eu gosto do teu otimismo também. É, é bem otimismo. Mas é bem fundamentado, é bem fundamentado. O Júlio tem a próxima pergunta, se não, eu vou fazer aqui. Tá, faz aí, faz aí. Pergunta do Ramon, meu sócio no Concierge Bitcoin. lembra de algum caso em que tinha uma convicção sobre Bitcoin e depois mudou de ideia? Há alguma convicção atual que acha que pode mudar de ideia no futuro? Ah, eu acho que no começo, com a ideia de Bitcoin pra pagamento, isso foi anulado bem fácil. Mas assim, o resto é mais claridade, né? Eu acho que não é muito tipo, a mudança de opinião, é mais claridade. Como assim, claridade? Você vai aprendendo o que as propriedades de Bitcoin realmente significam e como elas interferem com o mercado, né? E vai ficando mais claro como interacionar com isso e, tipo, é mais, tipo, você acaba ficando mais convicto porque a claridade é maior na ideia que você está, você tem mais conforto que você entende melhor. e como é uma coisa nova, a gente não sabia. Agora a gente sabe muito mais, né? E daqui 50 anos a gente vai saber muito, muito mais. E quando cai os 80% que tu deve ter visto aí, pô, tu viu quase, acho que tu viu todos os ciclos, né? De queda de 80%. Tu nunca temeu, assim, bah, devia ter vendido no topo, não sei se tu vendeu e tal, mas tipo, como é que tu enxerga? Nunca teve esse receio de que o Bitcoin não fosse subir de novo de preço? A galera que estava no começo, assim, é muito diferente. Ninguém comprou um monte e falou eu vou guardar. Porque, sabe, tipo, guardar por quê? Tipo, ô meu Deus, sabe, vai ser mais de um dólar. Era um momento muito diferente. É que nem o cara que comprou, o Lázaro que comprou a pizza, oito pizzas por 40 mil bitcoins, sabe? Todo mundo gastou quase tudo. Aí teve gente que comprou mais, teve gente que não comprou mais, entendeu? E assim, você tem que, se você está criando um business, você tem que gastar se você está fazendo. É muito fácil ter esse hindsight, né? De que, porra, se tivesse acumulado, seria 200 bilhões de dólares na conta, né? É, tipo, é muito fácil falar isso agora, né? Mas você tem um bias completamente inverso se você está lá desde o começo. Faz sentido, faz sentido. E nós temos uma pergunta de um pessimista aqui, vamos ver o NVK mudar a ideia dele. Caso fiqueira a pergunta. O bitcoin se tornando a maior reserva de valor mundial e sendo não inflacionário, o preço tende ao infinito. Ou seja, os bitcoinheiros serão a nova oligarquia mundial. A velha oligarquia, os atuais donos do poder e das armas, não vão aceitar isso facilmente. O que pode vir de repressão por aí? Bom, uma boa maneira de olhar isso é todos os sistemas de governo que a gente já teve no mundo, todas as monarquias que a gente teve no mundo. E assim, tipo, uma hora acaba a sua vez. Tipo, isso é uma realidade humana desde a caverna, entendeu? Uma hora ou outra a sua vez acaba. às vezes é pacífico, às vezes não é pacífico. Eu acho que a sofisticação econômica dos atores muito capitalizados é alta, então eles vão sair de um e vão para o outro, entendeu? É muito difícil para uma entidade não politizada que tem dinheiro perder o dinheiro, entendeu? Completo. Então, tomam um prejuízo, mas assim, sai de um lugar e vai para o outro, entendeu? Essas entidades dão um jeito de mudar para o sistema novo, porque eles não são politizados, entendeu? Uma companhia não é politizada. Teve companhia que sobreviveu ao marco alemão durante toda aquela merda que aconteceu, certo? Então, dá um jeito e muitas famílias na Europa conseguiram manter o dinheiro e os que se deram melhor eram os menos politizados, ou seja, os entrepreneurs não os príncipes, né? Porque os politizados eles são ou eles são cegos, porque é muito, não é uma calculação, um cálculo econômico, é um cálculo emocional, entendeu? Ou é um cálculo... iPhone, iPhone fazendo as suas bobices. Então, ou é um cálculo emocional, ou é um cálculo, é um cálculo de linha familiar, é um cálculo que não é econômico, entendeu? E quando você faz business que não é um cálculo econômico, você normalmente se fode. Verdade. É, verdade. Bitcoin já ganhou, né, VK? Olha, eu acho que assim, eu acho que a gente já ganhou um bom, eu acho que quem está em Bitcoin está muito melhor hoje do que estava há muitos anos atrás, entendeu? E eu acho que a gente conseguiu já fazer, por exemplo, a palavra fiat ficar uma palavra comum. Isso foi o Bitcoin que fez, ninguém sabia que a palavra fiat era. Então, assim, a gente já fez muitos avanços para as pessoas fazerem cálculos econômicos melhores na vida deles, em vários aspectos da vida deles, né? Então, assim, e a gente está com um sistema que está funcionando e está indo para a frente, entendeu? E um dia Bitcoin também vai ser superseded por outra coisa. Então, mas a gente ainda tem muito chão e ainda é muito cedo, entendeu? Eu acho que a gente está ganhando. Ganhou é no passado, então a gente e a gente ainda está no começo, entendeu? Então, eu acho que é melhor usar o framework falando a gente está ganhando. Legal. Perfeito. Ô, Júlio, tem mais alguma pergunta? Se não... Não, era isso, era isso. NVK, então, para a gente concluir, peço o favor, então, se tem uma dica de livro, considerações finais e o teu Twitter vai estar lá nas notas, mas dá o arroba aí para o pessoal te seguir também. Então, o arroba é arroba em VK, mas eu estou no Noster, bastante, você pode me achar no primal.net barra NVK, lá também. Livro, eu falo para a galera hoje em dia, eu lia muito, aí eu falei, eu resolvi que lê menos, lê menos, constrói mais. Livro, a galera passa o ponto com o livro que vira masturbação. Entendeu? Isso é o problema libertário do movimento libertário, que eu chamo de todo o larpetário. A galera só, tipo, só fica falando e não faz nada. Libertário que não tem Bitcoin está só está só masturbando. Então, é, é, é. Dieta de livros, então. Qualquer coisa do Misses vale, mas, meu, não vai se perder em livro. E o que mais? E é isso, meu, é, compra Bitcoin, não vende a Bitcoin, é, faz essa segurança direito, e, porque, um dia que você faz a segurança, você, você pisco o olho, o Bitcoin está dez vezes, cem meses mais do que era antes, entendeu? Aí você está lá, todo freaking out para resolver, para refazer o que você fez. Então, pesquisa, aprende, porque não acaba. Segurança de Bitcoin é, é muito importante e, e a responsabilidade é muito grande. Puxo, eu acho que esse é o primeiro episódio que a gente gravou com o Starlink, né? Primeira vez, né? A gente gravou. Acho que sim, e sobreviveu aí, ó. Foi, né? Foi. Foi, foi bem, foi bem. Foi bem, estávamos com medo. O cenário atrás do NVK, só um cantinho ali, mas tem um, tá lindo ali atrás, tem um lago lá atrás, eu acho. É muito bom. NVK, vai só mato. Vai só mato. Cara, muito obrigado, parabéns novamente pelo trabalho e nos falamos um dia novamente. Muito obrigado por ter-me e um abraço. Um abraço. Até mais, um abraço. Muito bem, muito obrigado pela sua audiência e se você gostou do Tapa, gostou desse episódio, divulgue-o, publica nas redes, manda no grupo de amigos, né, Júlio? Tem muita gente que tem que aprender sobre o Bitcoin e é aquilo, né? O cara pode não querer aprender sobre o Bitcoin. Não tem problema, ele pode sofrer as consequências de não aprender o Bitcoin, entendeu? Então, se tu quer ajudar o cara, a pessoa, a tua família, manda pra essa pessoa o episódio com o NVK que eu acho que vai ajudar a pelo menos dar uma chacoalhada nas ideias de quem não é bitcoiner. Exato, a gente tem vários episódios sobre Bitcoin, daí tu manda pro teu amigo, tu é uma pessoa que tu quer bem, né? Então, tu vai tentar ajudar ele, mas se tu não conseguir ajudar, pelo menos daqui a uns 10 anos tu vai falar, eu avisei. Aquela frase que todo amigo detesta ouvir. Eu avisei. Não dá, então, pelo menos tu fez tua parte como amigo. Eu tentei te ajudar, tu não quis me ouvir. Mas passe lá pra eles. E se você quer ver o Tapa crescer, contribua para o nosso podcast em tapadamoivisir.com.br barra comunidade. Ganha a oportunidade de conviver com mais de uma centena de pessoas, a gente bota uma centena aqui, mas já são duas centenas de pessoas espalhadas pelo mundo que prezam pela liberdade e que se encontram na nossa comunidade lá no Discord. Eu te vejo por lá pra gente conversar sobre esses assuntos aqui. Tem dúvida sobre Bitcoin? Não achou, ficou com dúvida de algum termo, alguma coisa? Entra lá na nossa comunidade que a gente conversa por lá. Eu ou o Fux, provavelmente o Fux ou o Ramon, o sócio dele, vai te responder ou alguma outra pessoa que entende de Bitcoin demais que está lá dentro da nossa comunidade. Entra na nossa comunidade, te vejo por lá e muito obrigado pela audiência e até uma próxima. Até mais.